A Liga Mel Ser foi este sábado até à Praia da Mortinheira para o segundo dia do Allianz Figueira Pro. Uma jornada em que os favoritos já não deram asa às surpresas da véspera. Nos 5 ites disputados da parte da manhã, o bicampeão nacional Miguel Blanco foi um dos destaques, vencendo o 8-4 da segunda ronda. Mas foi o jovem Afonso Antunes a garantir a melhor performance do dia com um score de 13.90. A prova acabou por só ser retomada ao final do dia, com todas as atenções colocadas no item que Frederico Moraes acabou por vencer e onde Vasco Ribeiro também conseguiu a qualificação com o segundo posto alcançado. Este dia ficou ainda marcado pela sentida homenagem realizada em memória do ator e surfista Pedro Liga. A Liga Mel Ser foi um dos destaques, vencendo o primeiro posto ao final do dia 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 Obrigado.